Crescemos a ouvir que somos ricos, os mais ricos Milhões de litros de petróleo, toneladas e toneladas de ouro É interminável a fortuna da nossa fauna e da nossa flora A biodiversidade e a mescla cultural que aglutina línguas, culturas e crenças Nas correntes do Nilo corre a grandiosidade dos faraós De Menezes a Ptolomeu, a bela Cleópatroa Menotep Abundância sempre andou de mãos dadas com o nosso continente Para o bem e para o mal Longe da riqueza, somos sobreviventes Sobrevivemos aos 500 anos de escravatura Das milhares de famílias separadas e assassinadas pelo mundo O nosso solo sobrevive a uma exploração controversa e constante Mas reinventa-se como a Fênix E não desistimos, afinal somos netos de Nzinga, irmãos de Tiolinda A libertação de África foi um presente envenenado como o cavalo de Troia A sede do poder, do cobre, da madeira, do coltão Fez-nos delirar e ver miragens em pleno deserto do Saara Deambulamos sem rumo e morremos de fome E sede em frente ao Atlântico e ao Índico Numa guerra entre irmãos, quem enfraquece é a família Essa é a chave, família Temos agora a missão de honrar os nossos antepassados Lumumba, Samora, Cabral, Uncoma, Liceu, Viriato e Sankara Nos amarmos como somos, negros, brancos ou mulatos Baixos, altos, gordos ou magros Uma mãe não faz distinção dos seus filhos Mas tem o dever de prepará-los para um mundo Que fique claro como as águas da praia do Tofu O homem é a maior riqueza da África É nele que devemos investir Fortalecer, elevar e motivar todos os dias As próximas gerações devem crescer conscientes Que a sua missão é amar o continente e protegê-lo Na humildade dos pés descalços de cesárea No saxofone de mano de bango Na dicansa de bonga Viva a África Nos golos de Etó Na representação de Lupita Viva a África Chegou o tempo de emergirmos dos escombros Altivos e orgulhosos do que somos Africanos, africanos, africanos Nunga saque dila Cane mambo Diabo Tchau 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 Tchau